Eu espero para ver se você vem Não te troca nessa vida por ninguém Porque eu te amo, eu te quero bem Acontece que na vida a gente tem Ser feliz por ser amado por alguém Porque eu te amo, eu te adoro, meu amor Quero ouvir vocês A semana inteira fiquei me esperando Pra te ver sorrindo, pra te ver cantando Tanta gente ama, não pensa em dinheiro Só se quer amar, se quer amar, se quer amar De jeito maneira, não quero dinheiro Quero amor sincero, isso é o que eu espero Grito ao mundo inteiro, não quero dinheiro Eu só quero amar Quem sabe cantar? Vou pedir pra você voltar Vou pedir pra você ficar Porque eu te amo, diz aí Lúcio Eu te quero bem Eu só mãe Vou pedir pra você, minha linda Lígia Vou pedir pra você, Bruna Porque eu te amo, fala assim, eu te adoro, meu amor A semana inteira fiquei me esperando Pra te ver sorrindo, pra te ver cantando Quando a gente ama, não pensa em dinheiro Só se quer amar, se quer amar, se quer amar De jeito maneira, não quero dinheiro Quero amor sincero, isso é o que eu espero Grito ao mundo inteiro, grito ao mundo inteiro Eu só quero Quero amar, se quer amar Olá esse amor Só se quer amar, se quer amar De jeito maneira, não quero dinheiro Ficarаю amor sincero, isso é o que eu espero Grito ao mundo inteiro Não quero dinheiro Eu só quero Amar Amar